Durante 75 anos, o Benfica orgulhou-se de ter apenas jogadores portugueses na sua equipa de futebol. Reunidos em Assembleia Geral, os sócios decidiram quebrar com a tradição e, pela primeira vez na história, o Benfica teria em campo jogadores estrangeiros. Jorge Gomes, César e Filipovic chegaram e tudo mudou. A Benfica TV apresenta a história dos primeiros jogadores estrangeiros do Sport Lisboa e Benfica. A Benfica TV apresenta a história dos primeiros jogadores estrangeiros do Sport Lisboa.